Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, a gente vai estar novamente no Dragon Hat testando aí mais uma vez esse slot top que paga super bem já vamos estar começando aí com o bet alto aí pessoal 30 rodadas no modo turbo aí vamos ver se ele vai estar batendo aí um mega ganho aí ou pegando o dragãozinho dourado né vamos lá, então já se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta e compartilha o vídeo aí e já ativa o sininho das notificações aí pra ficar ligado nos próximos vídeos aí do canal beleza? eu vou estar deixando o link da plataforma do primeiro comentário fixado lá pra quem quiser estar conhecendo lá e poder estar jogando e pegando seu bônus aí nos slots da PG, beleza? vamos ver se ele vai estar pagando pessoal o Dragon Hat faz tempo que a gente não joga né então vamos estar testando mais uma vez aí vamos ver se ele vai estar pagando né beleza, será que vem agora o primeiro? quase eu acho que agora vem hein não vamos lá Dragon Hat paga, paga pelo menos aí opa agora vai agora vai pelo menos um douradinho né pelo menos um douradinho aí olha só isso pessoal será que vem? será que vem? boa passou o segundo ovinho olha isso olha isso vem o douradinho vem o douradinho vamos lá, vamos lá douradinho mais dois boa bateu pessoal bateu, bateu de primeira pessoal 30 rodadas aí as primeiras aí já conseguimos bater aí pessoal já conseguimos bater o dragãozinho dourado pessoal olha isso um bet de 25 pessoal meu Deus que que é isso vamos lá, vamos lá vamos lá boa olha isso forremo forremo pessoal o azulzinho o azulzinho boa beleza vamos lá vamos lá é não pagou pessoal pagou bem pagou bem olha isso olha isso pessoal olha esse bônus meu Deus pessoal forremo demais forremo demais pessoal de primeira aí já conseguimos pegar um bônus top pessoal que que é isso tá top demais pessoal tá top demais aí tá top demais pessoal tá top demais conseguimos aí bater mais um bônus aí top pessoal top, 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 top vamos lá 30 rodadas aí será pessoal 100 rodadas é, vamos lá vamos lá 100 rodadas aí com um bet de 2,50 pessoal vamos ver se ele bate mais um bônus aí nem que seja baixinho pessoal vamos lá beleza vai conectar quase vamos lá vamos lá boa opa tá subindo tá subindo vamos lá mais um será que vem mais um bônus pessoal mais um bônus quase quase vamos lá tem chance tem bastante rodada aí pessoal ele tá ainda em busca aí do segundo bônus né vamos lá será que vem mais um ah não acredito não passou do segundo ovinho ali então tem chance dele tá pagando ainda mais um bônus aí vamos lá vamos lá vamos lá pelo menos chegando no terceiro ovinho tá ótimo pessoal será que ele paga com bet mais baixa pessoal é difícil ele tá pagando mas ele paga tá ele paga e paga super bem pessoal então vamos lá opa olha só tá chegando no terceiro ovinho no segundo ovinho né pessoal vamos lá mais um quase vamos lá vamos lá tem mais 75 rodadas ainda pessoal vamos lá vem conecta mais um o azulzinho boa vamos lá vamos lá será que a gente consegue pegar mais um bônus pessoal no douradinho no dragãozinho dourado lá opa quase mais um mais um mais um mais um boa mais um vem vem olha só não quis bater o primeiro ovinho ali vamos lá boa aí agora sim agora vai pessoal agora vai agora vai pro segundo vamos lá vamos lá vamos lá ah não acredito faltou dois pessoal faltou dois pessoal faltou dois eu não acredito não foi pessoal não foi de novo beleza vamos lá tá difícil pessoal tá difícil ainda tá passando no segundo ovinho já foi metade das rodadas aí até agora nada opa opa vai dar bom vai dar bom vamos lá vamos lá vamos lá boa vai conectar o azulzinho aí ah não foi pessoal não foi de novo pro segundo eu não acredito já é a terceira vez pessoal já é a terceira vez e não passa do segundo ovinho vamos lá vamos lá eu acho que vai pagar nas últimas rodadas de novo pessoal como da última vez conseguimos pegar o bônus nas últimas rodadas e forrimos né vamos lá então mais 35 rodadas ainda pessoal vamos lá ele tem que pagar pelo menos um bônus top aí pelo menos até o terceiro ovinho ele tem que pagar pessoal nessas rodadas caso ele não pague ele não vai estar pagando o próximo bônus vamos lá beleza conectou só esse opa tem chance não vamos lá nada nada mais 20 rodadas ainda nada vamos lá vamos lá vamos lá vem 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 bastante wield pessoal bastante wield tem que cair bastante wield aí ele conecta fácil olha só mais 10 rodadas pessoal vamos lá será que vem opa será que agora vem não vamos lá última rodada é pessoal não quis pagar aí com essa bet não quis pagar pessoal bet de 5 pila vamos lá é pessoal não veio nem não quis pagar mesmo olha só isso não quis pagar outro bônus mas então é isso pessoal vamos ficando por aqui já conseguimos aí pegar um bônus top e alavanquemos nossa banca fácil nesse dragon hatch então é isso pessoal já se inscreve no canal deixe seu like comenta compartilha o vídeo e já te assistindo as notificações para ficar ligado nos próximos vídeos do canal e poder estar curtindo pegando seu bônus no dragon hatch ou qualquer outro slot da pg o link da plataforma vai estar no primeiro comentário fixado para quem quiser estar conhecendo e poder estar jogando também e pegar seu bônus beleza então é isso um forte abraço para tchau tchau